Música Olá! Nosso programa de hoje vai ser literalmente brilhante. Não que os outros não sejam, é que esse é mesmo literal. Nós vamos tratar de diamantes, aquela pedra bruta que depois de lapidada vira um mundialmente famoso e desejado brilhante. É que descobrimos uma expert em design de joias, preocupada com as carateras que podem ser vistas até da lua, feitas na superfície da terra pelo garimpo dessa pedra preciosa. Por isso, essa eco-designer foi buscar uma técnica de lapidação incrível, capaz de tornar pedras semi-preciosas, aquelas encontradas nas camadas mais superficiais, e tão brilhantes quanto aquelas que danificam irreversivelmente o meio ambiente. Ela é o Yara Zagolin. Que prazer te receber, Yara, aqui virtualmente nos estúdios da TV Alerj. Para mim, Cláudia, é um prazer imensurável poder estar aqui com vocês, nesse bate-papo gostoso, falando de um assunto leve, descontraído, e, ao mesmo tempo, um assunto de interesse de toda uma população. Porque nós estamos falando em meio ambiente. Nós estamos falando em melhorar a nossa vida. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, nessa TV fantástica da Alerj. E eu espero poder ajudar, partilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre essa área. E é exatamente nisso que eu já vou entrando de carrinho, Yara. Qual é o dano que a extração de diamante causa ao nosso planeta, né? É, o dano é imenso. Só pra você ter uma ideia, o diamante é encontrado nas camadas mais profundas da Terra. Então, o que acontece? Não é uma mina de 80 metros, nós estamos falando em 500 metros pra dentro da Terra. E num diâmetro, num buraco, a largura desse buraco é coisa de um quilômetro e meio. Então, você imagina um caminhão de altas toneladas e fica assim, parecendo uma pulga lá dentro. Ah, então essa imagem que a gente está acompanhando aqui agora, que você mandou pra nós, a comparação. Esse é um caminhão em relação ao carro. Em relação ao carro e olha só o caminhão em relação à cratera. Você mal vê o caminhão ali dentro. Olha que absurdo. E olha só pra extrair diamante, né? Que depois vira brilhante. Pra extrair o nosso tão requisitado, desejado diamante, que 10 entre 10 mulheres desejam. Mas será que vale realmente a pena? Olha só. Olha, Cláudia, depois que eu descobri o tamanho do estrago que é feito na natureza, eu não me importo. Qualquer pedra é linda. O que faz a beleza, na minha opinião, o que faz a pedra ser bonita? É a lapidação que ela tem. É a forma com que você corta essa pedra. Você imagina que você tem assim, um pedaço de isopor. E você vai e corta. Você pode fazer inúmeras faces, inúmeros modelos, inúmeros objetos. É a mesma coisa que você faz com a pedra. Então, você não precisa, pra você apreciar uma pedra, ela não precisa ser totalmente translúcida, transparente, que ela não tenha nada dentro dela, que você possa ver de um lado pro outro. Não, não precisa disso. Então, você poderia eventualmente pegar uma pedra semipreciosa e dar o mesmo brilho que um diamante através de uma lapidação com muita técnica? Com essa técnica que você faz? Exatamente. Por quê? O que que acontece? A gente, inclusive aqui no Brasil, a gente confunde muito brilhante com diamante. Por quê? Porque diamante é a pedra. E brilhante é o tipo do corte. É o tipo da lapidação que a gente utiliza. Ela é uma lapidação tão maravilhosa que ela faz com que aquela pedra fique totalmente brilhante. Então, a gente chama o diamante de brilhante. Mas qualquer pedra pode ser brilhante, porque ela pode ter aquela lapidação, que é uma lapidação abrilhantada. Ah, então brilhante é a lapidação, não é a pedra. Então, quando a gente fala, ah, ganhei um anel de brilhante, está errado, porque é um anel de diamantes, né? É, a lapidação dele é brilhante. Mas ele pode ser um quartzo, ele pode ser uma tomalina, ele pode ser qualquer outro. Ele pode até ser uma pedra não natural. Ele pode ser uma imitação. Você falou que existe pedra até vegetal, né? Sim, várias. O que é uma pedra vegetal, Yara? Não mineral. Não, ok, mas qual seria? Nós temos, por exemplo, o âmbar, que ele é muito famoso. O âmbar é aquela pedra amarelinha que tem alguns insetos, algumas folhas secas dentro, e ela é super requisitada. E é uma pedra linda. Então, o que é? É uma gosma que vai com o tempo, se juntando, se juntando, solidificando, e fica uma pedra. Mas não é uma pedra mineral, é um vegetal. Ah, então a naturalidade dela é justamente ter alguma impureza, que seria um inseto, um pedaço de planta. Por isso que o âmbar tem essa característica. Ele é muito famoso, porque ele tem vários insetos dentro. Quanto mais insetos, mais bonito. E ela tem um dourado, um assim, parece ouro líquido. É muito bonito. É muito bonito. Agora, Yara, o carvão e o diamante têm a mesma composição química. Os dois são feitos de carbono. Por que o diamante é tão caro e o carvão é tão barato? Se os dois têm a mesma composição química. A gente tem o diamante negro e tem o diamante branco. Os dois são belíssimos. Então, eu não entendo por que o valor comercial do carvão é tão baixo, enquanto o do diamante é essa magnitude. Pois é, essa é a nossa procura. Nós procuramos pelo diamante totalmente translúcido, totalmente transparente, sem nenhuma rachadura, sem nenhuma jaça, sem nada no meio. A gente quer uma coisa totalmente pura. E aí, para você conseguir isso, você tem que cavar cada vez mais e cada vez mais profundo na terra para encontrar esses diamantes. E, é bem da verdade, o que tem as incrustações no diamante? Nada. Por exemplo, quando você tem uma pedra de diamante e você começa a lapidar, você vai ver que ela tem rachaduras, você vai ver que tem outras pedras lá dentro, você vai ver que tem carvão lá dentro. E tudo isso faz com que a pedra também seja muito bonita, que ela seja interessante. Então, a joalheria procura o diamante totalmente puro, ou seja, isento de qualquer inserção, de qualquer tipo de material dentro dessa pedra. Então, para você fazer isso, é um absurdo. É o que nós estávamos falando, você cava um funil daquele, daquela proporção, para encontrar pedras, para satisfazer o meu desejo e o teu desejo de ter uma pedra translúcida. Quer dizer, para que isso, né? Até onde vai o desejo pela beleza, né? Assim, acabando com a vida, né? Para que ter uma pedra tão pura? Que, inclusive, se você não for oríveis e não tiver aquele olhinho que você tem, né? É, eu vou até te mostrar aqui, ó. Ah, então mostra para a gente. Aquele. Eu vou colocar um pano preto para ajudar, porque eu estou de vermelho. Olha, é isso daqui, dá para ver? Dá. Aí você coloca esse olhinho no olho e você... A gente coloca esse olhinho aqui, pega uma pedra, né? E você avalia e lá dentro você consegue ver as incrustações. O que são as incrustações? Quantidade de outros materiais dentro dessa pedra. Mas a gente não anda com isso pela rua. Ninguém tem esse olhinho, né? Olha, então, por exemplo, eu tenho aqui... É lógico que não é de verdade, né, Cláudia? Porque se fosse de verdade, eu seria milionária. Mas olha aqui, está vendo? Isso daqui é uma lapidação de um diamante. Dá para ver bem? Muito bem. Olha, ele é redondo. Ele é como se fosse de um peão, olha. Isso daqui é uma lapidação abrilhantada. Então, ele tem aqui em cima uma mesa. Nas laterais, ele tem aqueles cortes que a gente chama de faceta, em torno de 32 e aqui embaixo, 24. Está mais ou menos de 56 até 58 facetas. Quando você joga a luz aqui no meio, e com todos esses cortes, dá aquela chama, aquele fogo, aquela brilho intenso. Isso é o brilhante. E a gente consegue isso, inclusive, com um pedaço de qualquer tipo de material. De plástico? Translúcido. Também, também, também. Então, olha, por exemplo, nós temos aqui, vamos ver se é possível mostrar para vocês, a gente fala de diamante, mas nós temos pedras que são imitação de diamante que são tão bonitas quanto. Tão bonitas quanto. São maravilhosas. Olha, dá para ver isso? Dá. Isso daqui é uma zircônia. É uma zircônia. Ela é feita em laboratório. Uma pedra sintética? Totalmente sintética. E ela tem a lapidação de diamante e ela é isenta de qualquer tipo de inserção aqui dentro. Então, essa é mais perfeita do que o diamante mais profundo que você causa um dano ambiental gigantesco e quase que irreversível, né? Porque depois que você tira a terra toda daquele cone ao contrário, você vai tirando terra. O que você faz com essa terra? O que a gente faz com essa terra? E outra coisa, você disse para a gente antes de começar o programa que o espaço aéreo fica inviabilizado porque ali dentro, com uma profundidade de 500 metros para baixo e 1,2 km de largura, o espaço aéreo fica bloqueado. Por que, Yara? Tem algum tipo de sucção? Então, me parece que tem uma sucção. Porque como é um funil, ele puxa para baixo. E aí você não consegue ter helicópteros ali. Ou seja, não dá nem para a gente usar esse espaço como turismo. É, para se mostrar, olha, vamos à Rússia ou Canadá ver uma mina de diamantes, né? Vê o estrago. Vê o estrago que foi feito. Então, não existe. Não existe isso. Então, você vê uma região extremamente árida porque você tira toda a plantação, você tira toda a vida animal. Você não tem nada ali. Em nome de ter uma pedra? Em nome de uma pedra. Então, eu acho, Cláudia, que a gente tem que começar a repensar o que é que nós queremos, né? O que é beleza? O que é que vale a pena? Então, depois que a gente descobre tudo isso, a gente sabe que os diamantes, eles são os mais solicitados, os mais queridos, e os mais difíceis de ser encontrados são os mais translúcidos, o que não tem nenhum tipo de inclusões dentro. Só que quando você começa a entender como é que funciona tudo isso, te dá uma dor na alma de falar meu Deus, eu estou acabando com a natureza por causa de quê? Então, você começa a entender e perceber que a beleza existe em todas as coisas. Então, um diamante cheio de inclusões, ele é muito bonito. Então, por exemplo, um diamante cheio de outras pedras dentro, ele é meio champanhe, ele é meio amareladinho, ele é meio douradinho, ele é lindo. Aquele que é cheio de carvão, cheio de grafias, ele é o diamante negro. Ele também é muito bonito. Ah, Yara, então vamos fazer uma coisa, vamos dar um intervalo rapidinho comercial e vamos voltar direto nesse diamante negro, que inclusive é o que eu mais gosto, eu acho o mais bonito. Você fica com a gente e com a Yara Zagolin, que é essa eco-designer super preocupada com o meio ambiente. A gente já volta.